Bom dia, eu te vi uma festa na empresa, quando acabou meu parceiro desgraçado deixou na barra funda pra pegar o trem pro Jaraguá Só que não tinha mais trem, então o macho aqui cheio de cachaça pegou rabeira no caminhão e andei uns 30 quilômetros pendurado na traseira do caminhão Quase morri, é o Aleones, né? Que ideia hein Aleones, né? Ideia maravilhosa